Durante esta semana, Mato Grosso comemora 271 anos e por todo o estado estão ocorrendo algumas programações em comemoração a este aniversário e em Nova Mutum não é diferente. Na próxima quinta-feira, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vão realizar duas atividades, dois eventos, um ato cívico pela manhã e à noite uma programação especial, uma programação cultural. E quem passa mais informações e convida vocês, nossos telespectadores do SBT Comunidade para essa programação, é a Secretaria de Educação, Dona Helena. Mais um ano Mato Grosso aí tendo mais um aniversário e Nova Mutum não fica de fora dessa programação, né? É, com certeza. Estamos aí durante toda a semana com atividades intensas nas unidades escolares, trabalhando aí toda a cultura matogrossense, toda a história do nosso Mato Grosso, né? E agora dia 9, o dia que é em homenagem a Mato Grosso, aniversário de Mato Grosso, estaremos realizando aqui em frente à Prefeitura, a partir das 7h30 da manhã, um ato cívico em comemoração aos 271 anos de Mato Grosso. E à noite estenderemos essa comemoração no pavilhão da igreja com um espetáculo, né? E esse espetáculo é Mato Grosso em Sena, com Edmilson Maciel. E também após esse espetáculo teremos algumas apresentações culturais, envolvendo aí as entidades aqui de Nova Mutum. Então, convido a todos a se fazerem presente nesses dois momentos bastante importantes, comemorando aí mais um aniversário do nosso estado. E é uma oportunidade para a população conhecer também um pouco da história de Mato Grosso, terão apresentações culturais, né? Do ciriri, do cururu. Então, bem bacana uma programação para a família participar. É, com certeza. E a gente aguarda aí a população para mais este evento, para prestigiar mais um evento realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal, Educação e Cultura. Helena Mas, muito obrigada pelas informações. Então, você aí de casa já está convidado. Anote aí na sua agenda, quinta-feira, dois atos, um cívico e o outro um ato cultural que acontece à noite aqui em Nova Mutum. Então, não perca tempo, hein, gente? Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação aguardam vocês, lembrando que esta apresentação, durante a noite, será no pavilhão da Igreja Católica. Osana Menezes, para os estúdios do SBT Comunidade.